Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Camila, pra quem já me conhece, ou talvez não, eu sou a Camila aqui do canal do Youtube Camilinha D, do blog A Moda da Milo e sou a dona da loja garota estilosa. Oi gente, eu sou a Aline, eu ainda não tenho blog nem canal, mas eu já estou trabalhando pra isso e eu sou a dona da segredos de menina. Bom, a gente é muito amiga e eu não sei, assim, acho que vai ter algumas pessoas que me verem com o Youtube, talvez não vão saber que eu sou a dona da garota estilosa. E querendo ou não, como nós duas temos loja, nós patrocinamos uma loja da outra. Então eu estou aqui pra ajudar a Aline a estar mostrando pra vocês as novas aquisições da segredos de menina, que são as novas bolsas que chegaram. E também pra mostrar mais pra vocês como que ela é por dentro, o material, pra vocês não terem nenhuma dúvida e poderem comprar com confiança. E já tem algumas semanas que a gente está divulgando elas no Face, a Camila também divulga algumas fotos no canal dela e tudo. E daí por isso que a gente está aqui hoje pra estar mostrando mais detalhado pra vocês e pra vocês não terem dúvidas do que vocês estão comprando num produto maravilhoso. Então tá bom. Então vamos lá, gente. Vamos começar mostrando algumas... A gente não tem todas as peças aqui pra vocês porque a gente está filmando aqui na minha casa e o restante das bolsas, as outras que nós temos, está na casa da Aline. Mas daí nós vamos deixar tudo na lojinha, as fotos das bolsas pra vocês poderem comprar já na loja, parcelando e até 12 vezes no cartão, negociação por e-mail, depósito em conta bancária. Não tem que colocar pra não comprar. É só escolher o seu modelo e comprar, tá? O que a gente não mostrar aqui vai ter as fotos detalhadas no final do vídeo e também tem as fotos todas da fanpage lá no Facebook, que é a fanpage do Segredos de Menina, tá bom? Então a gente vai começar a mostrar pra vocês. Bom, a primeira bolsa é essa bolsa aqui, a Rolice. Cara, linda, né, gente? Ó, sem comentário, fala sério. Quem não quer uma bolsa dessa hoje em dia? Gente, ela é gigante, tá? É réplica. Todas as bolsas que vocês verem, a maioria são réplicas de primeira linha, todas vão ter. Louis Vuitton, Hollister, Gucci, Chanel e aí por diante, tá? É só que vocês escolheram o seu modelo. Ó, maravilhosa. Tipo, ideal pra quem trabalha, vai pra faculdade, porque dá pra levar caderno, dá pra levar, enfim, roupa, se você tem que trocar de roupa, vai pra faculdade depois. Vamos ver se vocês conseguem ver dentro, tá, gente? A gente não sabe o que vai dar, mas... Tipo, é muito grande mesmo. Ó, ela é monta. Um mundo aqui dentro. Por trás ela é assim, ó. Vem com chaveirinho. Legal que vem com chaveirinho bem lindo também, tá? Enfim, linda, né? Linda. Todos os preços vão estar na loja, então vocês podem estar procurando a Lini no Facebook, lá na Segredos de Menina, que ela vai estar passando todos os valores pra vocês, tá bom? A próxima bolsa é essa pequenininha aqui, super básica. Olha que lindo, gente! Pra ir no shopping, passear com o namorado, passear por uma semana. Tipo, dá pra você levar tanto de ladinho quanto na mãozinha, que é tipo super chique. Demais, né, gente? Olha que lindo, ela abre assim, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá, gente? Mas as fotos que lá no Facebook vai estar mostrando bem treitinho. Gente, ela é enorme, tá? Você pensa que ela é pequenininha, ó. Cabe carteira, celular... Cabe muita banheira. Dependendo se for um card, digamos, bem fininho, né, Lini? Deve até caber aqui dentro também. E ela é assim, ó. Aí ela tem a alça, né, Lini? Isso. Que é a grande e a menorzinha. Que é super chique, você não dá no chato. Super fofo, né, gente? Lindo, né? Tem essas aqui também. Que é Mara. Calvin Klein, gente, ó. Replica primeira linha. O material vela são ótimos, por quê? É aquele material que você pode tomar chuva, que não vai molhar o que você tem dentro da bolsa. As alças são super reforçadas, tipo, aguenta bastante coisa mesmo. E ela não descasca com o tempo, tá? Tipo, tem essas bolsas que a gente compra aí, tipo, demoram uns 5 meses, que você usa todo dia, elas começam a descascar. Essas bolsas não, tipo, ela é bem dura mesmo. Se vocês trocassem, vão ver, ó. Tipo, se... Material bom. Muito bom material. Por dentro, ela assim, ó, todas bem forradinhas, ó, bem reforçada. Material. Bem chique. Pra gente se arrasar. Agora, sim, essa aqui que é maravilhosa. Tipo, pra menina que gosta de causar, gosta de parar no shopping. E, tipo, que todo mundo fica olhando pra ela. Ela é super colorida, tipo, ela é linda demais. Da Louise Vitton. Ela traz. O material também é da mesma qualidade. Ela não descasca. Ela é bem grande por dentro também. Enorme, gente. Olha isso. Dá pra você usar no seu dia a dia também, pra faculdade e trabalho. Dá pra carregar bastante coisa. Embaixo também vem... Louise Vitton. Louise Vitton, ó. Gente, sem comer... Se tirar aqui o preço, é incrível, gente. E ainda mais porque, se você não tiver grana na hora, pode ir lá comprar na ladinha. Parcelar no cartão. Dependendo do seu cartão, eu não tenho certeza, mas... A maioria dos cartões, eu acho que dá pra parcelar em 12 vezes. Então, pensa. Se você comprar uma bolsa dela, você pode parcelar em 12 vezes. Dá pra você comprar uma bolsa de vontade, né, gente. E sempre tá vindo coisa nova, tá? Essa daqui é as mais recentes que trouxemos, tá? Mas, praticamente, acho que duas vezes por mês, né, Liz? Já vai entrar modelo novo. Então, é só acompanhar a fanpage, acompanhar a loja. E a Lizzy também sempre vai estar mostrando aqui o modelismo pra vocês. Ah, e ela patrocina, ó, tá? O meu canal do YouTube. Então, pode ter certeza que vai rolar um sorteio pra gente lá também. E no canal dela também, vai ter coisa da garota de estilo lá também, pra vocês também, tá bom? A próxima. A próxima também é da Louis Vuitton. Tipo, ela é mais básica, ela é mais, menos... Pra quem gosta de tanto chamar atenção, vai, né? Tipo, ela é linda porque ela é tipo canursa, gente. Ela é muito fofa. Pra mim, ela é azul, tá? Mas, as pessoas falam que é cinza, eu acho que eu tô meio da Mônica. É, eu acho que seja azul também. Ó, ela tem essa textura bem gostosa, que você passa a mão, tipo... Tipo um veludinho mesmo, assim, né, ó. Tem um bolso atrás, rosa, grande. Alça super reesforçada, detalhes em dourado. E por dentro também, gente, é gigante. Dá pra carregar material da facul, trabalho... Olha, enfim. Olha, é muito grande, muito angelado, que você vê, tipo... Tipo, muito grande. Bem gigante, né? Bem massa. E tem bolsa que não acaba mais, mas tá acabando, calma. Tem outra aqui também, que é da Louis Vuitton, que também é super cheguei. Pra quem gosta de tanto chamar. Sai muito essa bolsa, muito... Ela tem a minha. Porque... Todo mundo que vê ama essa bolsa. Eu me apaixonei por essa, tipo... Porque ela é muito gata mesmo. Ela é mais ou menos parecida com aquela lá, rosinha. Tipo, também o material dela é maravilhoso. Ela não descasca, ela é reforçada. Ela é enorme. E... Tipo, linda, né, gente? Sem palavras, né? Sem palavras. Vou mostrar todas as que a gente tá mostrando dentro pra vocês. Pra vocês terem certeza. Tem material de boa qualidade, tá, gente? Ó. Super reforçada. Também fica o Louis Vuitton, embaixo. Ela é linda, né, gente? Que menina que não quer ter uma rosa gata dessa? Demais, né? Não dá pra te pegar todas. Se a gente puder, a gente vai dar todas pra gente, né? Agora tem essa daqui, que estilo baúzinho. Também ideal pra você ir passear com o seu amor. Ir no shopping. Passear final de semana. Até pra trabalhar, né, gente? Até pra trabalhar. Ela é enorme, então ela cabe muita coisa. Aqui, acho que ela tá um pouco ruim se você quiser se eu colocar caderno. Porque não cabe. Mas se for pra você trampar, pra você trabalhar, né? Trampar é meio, né? Se for pra você trabalhar, ó. Ela é imensa, gente. É bem grande. E ela é muito fofa, né, gente? Ela é linda. Pra as minhas que gostam de usar uma bolsinha, mas no final de semana ela é literal. Por dentro ela tem a mesma tampa por fora. Acho que não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Não sei se vai dar pra ver. E cabe bastante coisa também. Tipo, né, fenseca, carteira, celular, maquiagem, ferro, tudo. E a última que nós vamos mostrar, que é também bem parecida com aquela, só que essa aqui é um pouquinho menor. E também, vamos dizer assim, ela é um pouco mais discreta. Sim. Porque essa daqui, baúzinho, da Louis Vuitton, tem que ver que ela é toda com embleminha, Louis Vuitton e tal. Que ele dá pra mostrar que é a réplica da Louis Vuitton, né, gente? Ó, as dalsas, gente, são mega reforçadas. Ó, pra vocês terem a noção, ó. De todas elas. Todas, todas, todas. Bem durinhas. Aí a diferença dessa é que essa é mais discreta, tipo, se você não quer chamar muita atenção, que você usa o Louis Vuitton, você pega essa daqui, que é assim, Cris. Mostra aí, Aline. Sim, ganhei. Tá vendo? Ideal também. Dá pra você trabalhar com ela também, mas eu também preferi ter uma bolsa pra você usar final de semana, pra passear, tipo, ela é ideal. E ela cabe bastante coisa dentro também. Todos os detalhes dourados, argolinhas, ó, tá bem reforçadinha. Não descasca também. Não descasca. Pega a chuva, pega a sol, pega a praia, pega o leite. Vou abrir pra mostrar pra vocês, também que é o logozinho da Louis Vuitton. E ela é linda, maravilhosa, e eu quero todas, e eu já escolhi a minha, por isso que em breve vocês vão ver um look do dia, talvez um vídeo, talvez um post, né, não sei. Lindas, lindas, lindas. E essas lindas. As outras que a gente não tá falando aqui, porque a Aline tá aqui na minha casa, gente, a gente vai botar as fotos no final desse vídeo pra vocês terem conferindo, tá? Quer deixar algum recado sobre o blog, sobre a loja? Então, eu vou avisar que daqui algumas semanas eu vou tá trabalhando no meu blog, no meu canal, e daí vai ter muito mais novidades, e tipo, tudo que a Camila postar eu vou divulgar pra ela, o que eu postar ela vai divulgar pra mim. E assim, a gente tá trabalhando pra trazer muitas, muitas novidades pra vocês. Muitas mesmo, gente. Nosso objetivo é esse, é tipo, a cada dia tá mostrando coisas diferentes, e mostrando que dá pra você ser chique, ser pátio, e ser tudo aqui sozinho. Ser roqueira, ser... Ser o que você quiser. Gastando um pouco, que vale a pena, gente, porque nossos produtos são bons, e não são tão caros, como tem em shopping, se você for comprar um bolso desse em shopping, você vai pagar super caro. Lojas do Itwai também, tem umas lojinhas do Itwai que a gente já encontrou, só que as meninas cobram um pouco caro. Então, o intuito das lojinhas, assim, tanto da Vera Estilosa, que é a minha, quanto o segredo de menina, que é a da Lini, é a gente trazer produtos de qualidade pra vocês, mas também de uma forma acessível, que dê pra todo mundo usar, e todo mundo ficar bonito e ficar na moda. E o objetivo do meu blog, no canal, é sempre mostrar coisas que todo mundo pode fazer, tipo, comprar uma maquiagem, tipo, que faz uma, né, uma maquiagem bacana, mas que custa barato, enfim, nada muito caro. Tipo, é uma coisa que pra todo mundo se identificar, o nosso objetivo é esse. Tá bom? Então é isso, meninas, esse vídeo foi pra gente apresentar o segredo de meninos pra vocês, pra vocês curtirem a fanpage, vai lá na loja, confere os produtos que tem, e se sinta à vontade pra tirar todas as dúvidas que vocês quiserem. Curte bastante lá, a loja, duas garotas estilosas, aí segredos de meninas. Isso, e não deixem de conhecer o canal da Lini, que ela vai estar criando em breve, eu vou estar divulgando pra vocês no meu canal também, e nas fanpages, e também o blog dela que já está entrando no ar, e também curte o meu, né, gente, pra quem ainda não conhece, vai lá. A modadamilac.wordpress.com.br, tá bom? Então é isso, beijos, tchau, e até o próximo vídeo, vai com mais novidades rapidinho, tá bom? Tchau, gente, obrigada por tudo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri